Galerinha vai me dizer que você nunca viu um coração humano drenado e sem sangue, gente. Fica assim, desse jeito, transparente. Então, se drenar, eu fico transparente se tirar o sangue do meu corpo, será? Como passar um batonzinho nessa sua boca se você tem dificuldade de passar batom, gente? É super simples, olha. Vai espalhando por toda a boquinha, depois arruma dois palitos de dente, dá um negócio pra cruzar ali. Vai ficar até um formato diferente, ó. Na minha boca não tem um formatinho aqui em cima, sabe? É tipo meio reto a minha boca. Isso daí é muito bom pra mim. Olha, gente, é um batom que você tira depois da outra parte, fica tipo rosinha, achei que era roxo o batom. Olha, legal, hein? E agora, limpou, limpou, passou um creminho pra hidratar, dá aquele brilho, ó. Olha, eu gostei dessa ideia, viu? Quando eu fazer panqueca aqui, eu já vou fazer. É uma ideia bem rápida e prática, gente. Sem frescura. Depois você pinta do jeito que quer, porque tá feio esse Mickey, né? E aí, galera, vocês acham que são reais esses cachorrinhos robóticos? Bom, por aqui eu nunca vi. No Brasil também nunca vi. Só se tiver nos Estados Unidos, né? Mas também nunca vi ninguém filmando. Será que é edição? Eles estão tentando enganar, gente. Ó, eu não quero ser enganada, eu não gosto de ser enganada, tá entendendo? Existe ou não existe esses cachorrinhos, gente? Quem tem irmão pequeno, quem passa mal no carro, sabe o quanto que é difícil, né, gente? Na hora que a gente tá passando mal, não tem nada pra gente usar. Gente, aqui em casa a gente usa, sabe a privadinha de criança? A gente tira só a parte da privadinha e deixa no carro. Pra quando precisar, vomita ali, quer fazer chifras, cocô, faz o quê? Vamos lá, gente. Só os mitos vão conseguir dar pausa na hora que a tartaruguinha estiver em cima do desenho da tartaruga. Vocês vão conseguir dar pausa aí? Um, dois, três e... Adivinha o que essa mulher vai fazer nessa mão, gente? A gente logo imagina alguma coisa do mar, né? Porque geralmente tem isso daqui pra aqui pra nadar, né? Mas eu dá pra imaginar, né? Será que é tipo de uma sereia? Não, não sei. Ficou legal?